Na sequência, nós já vamos ouvir agora a entrevista que fizemos com uma integrante do MLT, na sequência dessa nota. Já solta pra gente a produção, porque são 12 horas mais 41 minutos e vamos conferir na íntegra. Dona Valdeci, muito bom dia pra senhora, coordenadora do movimento Lutas pela Terra. O que nós sabemos até então é que na sexta-feira a senhora chegou no assentamento Esperança Vale Verde. Tentando na realidade relocar um pessoal que a senhora já tinha nessa localidade e que tinha sido na realidade de alguma forma despejada, ou seja, desapropriada. E que já tinha uma ordem judicial, na verdade, pra se estabelecer novamente nessa localidade. É isso mesmo? Verdade. Aí eu fui lá com esse papel pra fazer uma conversa com os índios que tem lá. Papel oficial? É, oficial sim, é do fórum. Porque a semana passada houve uma reunião lá na Serra do Padeiro, onde outro índio que tem lá chamado Silva, falou que os índios não poderiam ficar aqui. Se tivesse algum índio, se eu provasse tinha algum índio lá, eu disse a ele que eu não poderia retornar, porque lá tinha índio sim, não era só sem pé. Ele disse que não tinha. Então, se tivesse algum índio lá, ele falou pra o cunhado dele, não foi pra mim, o cunhado dele que esteve lá e passou a situação pra mim. Eu disse a ele que não poderia ir. Então, que eu fosse lá, foi eu e umas três senhoras. Tanto que a gente não foi com agressão. Então, quem tinha era lá, só foi três senhoras. Foi eu, uma senhora chamada Poli e uma senhora chamada Netinha. E junto com a gente, foi um senhor chamado Zé Carro, uma família dele, o filho dele e mais a sogra e a esposa e as filhas. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma menina, a filha de Caco da Fazendinha, que a gente chama ele assim. Que mora numa fazendinha de frente lá. É índio, Caco da Fazendinha? Não, ele toma conta da fazenda de Dona Iris. Certo. Aí eu já conheci a menina, que eu morei lá há tanto tempo, 15 anos. Quando a gente saiu de lá, dentro do primeiro ataque que eles deu na gente. Aí eu conversei com ela, perguntei pelo marido dela, que saiu da Marocinha. Aí eu falei, cadê? Bahia. Aí ela disse, Bahia tá aí. Aí eu fui lá e chamei, não tá. Ela disse, mas tava aí na estante. Falei, mas realmente vocês moram aqui mesmo? Ela disse, é. Eu falei, teu marido é índio? Ela é. Aí eu perguntei assim, o Bahia também, né? Que eu sei que ele é, ela é. Ele não tá aí, não, não. Falei, minha filha, eu queria falar com um dos índios. Porque eu tô com um papel aqui pra gente ter uma conversa. Aí eu olhei, olhei, ele falou que saiu sim. É um índio. Aí eu conversei com o sim, falei pra ele. Ó, sim, eu tô com esse papel aqui, que é pra poder a gente conversar. Mostrei a ele que é do fórum. Já tá há muito tempo, que era pra mim, tá voltado. Mas eu não consegui reunir o povo. E também, inclusive, da pandemia. Só que agora o pessoal se reuniu. Eu não quis trazer o pessoal agora. Então, a gente só veio aqui com uma comissão pra conversar. Mas eu não tô aqui, assim, pra briga, nem pra entrenca, nem pra nada. Mas a gente sempre tá aí conversando e que dá pra conversar. Aí ele disse assim, tá bom. Eu falei, porque eu sei que teve uma reunião na Serralá. Onde que vocês não podem permanecer aqui. E disse que tivesse um índio aqui, que tivesse uma foto. Que tivesse um índio aqui, pra vocês era problema. Então, eu tô vendo você aqui. Ele, até porque a gente tem muita terra, né? Eu falei, a gente tem muita fazenda, a gente tem que ir daqui a um pedacinho. E ele correndo. Aí eu senti, assim, uma coisa diferente nele. Eu falei assim, ô sim, deixa essa moto aqui. E deixa aqui esse celular. E faz o seguinte. Vai buscar o carro. E se tu levar as coisas, aí tu leva a tua moto pra levar tudo. Eu vi aí, nas casas que eu vi. Os nossos mome que vocês pegou, nossos. Quando vocês voltou a gente pra correr. O primeiro ataque. Tudo aí, dentro de sua casa. Houve o primeiro ataque? Houve o primeiro ataque. E como foi isso? E chegaram lá também de tiro. Botou a gente, todo mundo, pra correr de lá e de dentro, debaixo de tiro. Aí a gente correu. Aí foi quando houve essas denúncias, essas questões que foram pro Ministério Público. Foi quando o promotor deu esse papel pra me retornar. Foi do primeiro ataque. Qual o promotor? O promotor foi o doutor Frank ainda. Certo, aqui de Una. Aqui de Una. Aí o policial René veio aqui na minha porta pra me levar. Eu disse pra ele, René, eu não posso ir agora. Porque o povo tá tudo espalhado. Eu não vou pra lá sozinha. Eu só vou pra lá quando eu reunir. Tá bom, então reúne. Quando eu reunir o povo, eu fui. Mas eu não levei lá com o pessoal. Eu levei só uma comissão. Certo. No momento em que a senhora estava lá. A senhora chegou por volta de que horas? E toda essa situação aconteceu a partir de que horas? Eu cheguei lá por volta de umas duas horas. E isso aconteceu na volta de umas oito horas da noite. A gente ficou lá, andando, até ver se aparecia alguém. Ficamos lá, mas mesmo com medo, assustado, né? Porque a gente ficava esperando. Ele disse que sim. Que ia fazer um jeito de vir ter essa reunião. E saiu sim. Não voltou ninguém. E eu fiquei cismada com eles. Ele foi muito frio. Aí ele saiu. E eu fiquei lá esperando pra ver se eles vinham. E a gente só lá esperando ver se eles vinham. Aí não veio ninguém. A gente continuou. Quando a gente viu, já foi os pipô. Foi bala por tudo. Quando foi de canto. E a gente sentei como se defender só dentro de casa, nas paredes. A gente sentei como se depender. Eles dizem, eles dizem, né? Segundo a Fundação Nacional do Índio, através de nota que foi enviada pra gente. Eu digo Fundação Nacional do Índio, que é quem representa o indígena. Mas foi enviado a nota pra gente em defesa dos índios. Que, na realidade, repudia qualquer tipo de situação que seja agressiva. Enfim, e nós estamos aqui, na realidade, pra dar voz pra ambas as partes, né? Estarem se pronunciando. Daqui a pouco nós vamos ouvir a nota dos índios. Espero que os nossos ouvintes estejam atentos a cada informação que aqui é passada. Mas, porém, o que acontece? Eu estou aqui na frente da senhora e estou vendo que a senhora está bastante debilitada. Por que a senhora está dessa forma? Porque Gil me bateu. A senhora viu Gil? Ih, ele gritava na minha frente. A senhora conhece o Gil? Isso, eu vi ele. E Gil é o quê? Gil é índio, irmão de Babau. E a senhora viu Babau? Babau, não tenho certeza não, mas... Alguém falou o nome de Babau? Não vi, não. Alguém falou que estava amando de Babau? Não, também não vi, não. Mas confirmaram que eram índios? Confirmaram, gritavam, eu sou índio. Você não disse que aqui não tem índio ou assim? Você não disse que nós é índio de merda? Você não falou nada pra ele. Você não disse que nós é índio de merda? Você não disse que não tem índio? Sou índio, nós somos índio, porra. Aí batia na boca e falei, uuuuuh, aquele zoadão de índio. Aquele monte, mais de 70 pessoas. Agora que eu vi mais ou menos 8 índios na minha frente ainda vi. Naquele momento, o que foi que a senhora pensou? Eu disse que ia morrer. Porque eu quase morro lá. Eles queriam cortar minha cabeça, cortaram meu cabelo, bateram, chutaram. Cortaram seu cabelo? Cortaram de facão. Cortaram de pé e bateram. Todo mundo puro de sem poder fazer nada, com a mão na cabeça. Sem fazer nada. Aí saiu gritando que a gente tinha isso e aquilo. Por qual motivo a senhora, com a ordem judicial em mãos, a senhora não pediu pra ser acompanhada de uma autoridade policial pra ir até a localidade? Porque eu deixei uma cópia na época lá na polícia militar. Na época a Renê ia me acompanhar. Mas depois outras vezes eu fui lá. Na que época agora? Não, nessa época agora não. Foi logo quando saí de lá o primeiro ataque. Esse é o segundo, né? Então, o que os policiais falaram pra mim? Que ele não pode se meter em área que tem indígena, que tem que procurar federal, que não sei o que. Que não pode, que não pode. Aí a gente pegou o papel. Como o rapaz já tinha ido lá, semana passada, na aldeia, feitou essa reunião lá. E disse que a gente podia ir lá pra uma conversa. Aí eu fui lá pra uma conversa. A informação que nós recebemos também é que a senhora, juntamente com as pessoas que estavam sob sua administração, na localidade começaram a quebrar alguns móveis, entrou na casa de algumas pessoas, e que usou de vandalismo para com aquela localidade e com aquelas famílias que ali estavam. O que a senhora tem a dizer sobre isso? História. Se a gente queria retornar pra casa que era nossa, nós íamos quebrar o que lá dentro? A gente não quebrou nada. Chegamos lá, ficamos lá, nenhuma casa só. Todo mundo, era pouca gente, que lá só tinha uma comissão de pessoa. Nem todo mundo foi naquele dia. Todo mundo tava arrumado pra ir no outro dia, no sábado, que o rapaz ia vir buscar com o ônibus. Só foi, quem tinha a área, três pessoas. E algumas pessoas que foram, foram nos acompanhando. Então, a gente não tinha como quebrar nada lá com as coisas que já eram nossas. Coisa que a gente tá lá dentro de 15 anos. Os imóveis que deixamos lá eram nossos, a gente tinha que entrar em uma casa. E a gente não quebrou lá nada. Nada, nada, não quebramos lá. Certo. Há quanto tempo, na realidade, a senhora saiu de lá? A gente saiu de lá com dois anos e meio. Agora que a senhora retornou. No momento que a senhora estava lá, tinha alguém no seu bando armado? Não, senhor. Não tinha ninguém armado. Ninguém. Vou lhe perguntar novamente. No momento em que a senhora retornou lá, tinha alguém da sua equipe que estava armado? Não, senhor. Não tinha ninguém armado. Ninguém foi estar lá armado. Há alguma determinação da senhora para que as pessoas que estavam com a senhora quebrassem, qualquer que seja, o protocolo, e adentrasse a residência de alguém para ofendê-los de forma verbal ou de forma agressiva fisicamente? Não, senhor. Ninguém foi lá agressivo. Eu cheguei muito menos. Eu cheguei lá e falei para todo mundo. Olha, pessoal, eu não vim aqui para botar ninguém para fora. Porque quem é sem terra, sem terra. Todo mundo vai continuar no seu mesmo lugar, sua mesma terra. Só não vai ficar aqui. Só quero conversar aqui com os índios. Só foi isso que eu falei. Ter uma conversa. Porque eles já me indicaram que teve essa reunião. Eu vim aqui só para conversar. E eu fui lá para fazer essa conversa. E se caso os indígenas recusassem a essa conversa? Eu vim embora. Tanto por isso que eu não levei o pessoal. O pessoal ficou para ir no outro dia, no sábado. Então, se eu tivesse que ter ido para a agressão ou para ir para a Fiquel, eu já tinha ido com todo mundo. Eu só fui com três pessoas. Eu só fui com três mulheres. Três mulheres iam fazer uma guerra contra esse povo. Quem tinha área lá que foi. Dos que tinham área só foram três mulheres. Não foi nenhum homem. As pessoas que foram, nem tinham área. Foram para acompanhar a família que foi para lá. Só para testemunha. Em caso do rapaz que teve o seu veículo incendiado, que estava com vocês, quem locou o veículo e quem estava apagando esse veículo? Quem locou o meu veículo fui eu. E quem estava apagando o veículo? Eu. Com o seu recurso próprio ou financiado por alguém? Próprio. Próprio. Certo, então. E por que o micro-ônibus para levar tão pouca pessoa? Porque ele estava vindo para fazer uma linha e depois ele ia retornar para estar fazendo linha. Aí eu falei, você lê, eu te ajudo. Aí você me leva lá. Porque eu queria local. Ele tem um carrinho pequeno que é um estado. Ele disse, meu estado está fumando. Não dá para ir. Aí eu disse assim, então leva aí mesmo. Não é? A gente foi nele mesmo mesmo. Ah, beleza. Então, eu agradeço a senhora pelos esclarecimentos. Quanto a morte do rapaz. Isso, ele perguntar agora referente à morte do cidadão. Como que a senhora vê essa situação? A morte do rapaz, ele foi acompanhando a sogra. Eu não conhecia ele, né? Ele chegou aqui porque foi, como eu falei, a gente cria uma comissão só de mulher. Então, foi três mulheres para poder ir para essa comissão. Ela levou também um gemo dela para acompanhar ela. Aí ele chegou aqui para ir. Eu nunca tinha visto ele não. Foi a primeira vez que eu vi ele. Mas eu atendi ele bem. E ele foi com a gente também. E chegou lá, acabou acontecendo? Acabou morrendo. Não. Com a mão na cabeça. Também, coitado. Ele chegou a colocar a mão na cabeça? Colocou a mão na cabeça. Eles fizeram ele. Como foi o momento da morte dele? Ele colocou a mão na cabeça. Aí, quando eles começaram a me bater, ele disse assim, já tem um no chão. Que já era ele. Já tem um no chão. Já tem um no chão. Você quer ver quantos no chão? Já tem um no chão. Ele me batia, me batia, me batia. E já tem um no chão, só vagabundo. Ele foi morto dentro do carro? Ou ele foi morto fora e colocaram ele no carro e tocaram fogo no veículo? Ele foi morto do lado de fora. Junto do carro. Ele caiu. Certo. No momento da execução dele, a senhora foi testemunha ocular? Não, porque eles estavam me batendo muito. Para mim, não veio muito as coisas. A senhora não viu quem atirou? Não vi quem atirou. A senhora não viu que tocou fogo no veículo? Eu vi um bocado de gente tocando fogo no veículo. Agora sim, para mim, saber bastante. Eu sei que fotos, a maioria que estava lá, tudo estava quebrando o ônibus. Todos eles estavam quebrando o ônibus e tocando fogo. Portanto, está aí a palavra da dona Valdeci em relação a esse... Lá não tinha, ainda tinha. Sei que lá não tinha, ainda tinha. Eu digo que tinha, prova e eu vi. A prova tanto que você está vendo eu com papel na mão aí. No momento em que a senhora retornou da região da Unacal, que a senhora chegou aqui, já agredida, por qual motivo a senhora não prestou queixa aqui na delegacia de UNA e o caso foi registrado na delegacia de flagrantes de Léus? Porque quando eu cheguei aqui, a gente foi direto para o hospital e lá chamaram a polícia militar e aí eles fizeram a ocorrência lá e disseram que a gente tinha que vir para a polícia civil de UNA. Chegamos na polícia civil de UNA e disseram que não tinha quem fizesse um boletinho de ocorrência lá. Fiquemos até... E a que horas a senhora chegou lá na delegacia? A gente chegou às oito da manhã. E saiu que horas? Saímos de lá mais de dez horas para a região de fazer, não conseguia. Vinha um policial cá, conversava, não conseguia. Até que a gente foi localizado para a Eliança para fazer lá. E quem levou vocês para a Eus? A gente teve que pegar uma lotação para ir. Não tinha delegado de polícia? Não tinha delegado, não tinha quem fizesse um boletinho para a gente, não tinha. Eu conheço. Portanto, está aí também a falta de segurança. Agora são meio-dia e cinquenta e cinco. Está aí a informação, né? Baseada aí nos fatos em que a cidadã, ela conta o que viveu, né? Não estamos aqui nos posicionando, seja contra ou a favor de qualquer que seja o lado, a posição. Mas estamos aqui para sermos imparciais, dinâmicos e levarmos a informação da melhor maneira possível. São doze horas mais cinquenta e seis minutos. São doze horas mais cinquenta e seis minutos.